Olha, parece notícia repetida, mas não é. Vocês conseguem imaginar, vocês conseguem acreditar que uma outra mãe foi assassinada aqui em São Paulo, na Zona Norte? E também pelo filho? Uma foto enviada por ele para um amigo confirma o crime. Acompanhe. A polícia cerca a casa que foi cenário do crime em família. Olha, mais uma viatura chegando aqui ao local do crime. O crime e o policiamento reforçado em toda a região de Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. O filho matou a mãe dentro da casa e agiu com tanta frieza que depois até enviou mensagens para um amigo que acabou alertando a polícia. A mãe tiveram uma discussão e aí diz ele que esganou a mãe. Esta vizinha está desmorteada. A vítima, Dona Isaura, era a melhor amiga dela. Está bem difícil. O filho dela, eu vi nascer. Nasceu aí. Para hoje ele fazia uma coisa dessa com a mãe. O forte aparato policial assustou os vizinhos e surpreendeu muita gente. A mulher lá em cima falou, o que está acontecendo na tua rua? Eu falei, não sei, sai de manhã, sai seis horas da manhã, não estou subindo nada. Aí agora a senhora volta para casa, se depara com essa cena, área isolada, várias viaturas. O que teria levado Henrique dos Anjos, de 28 anos, a atacar a mãe? Ela não tinha medo dele. Ela falava mesmo que ela enfrentava ele. Mas ele nunca tinha ameaçado ela. Foi uma coisa de repente. As primeiras informações levantadas pelo delegado apontam para um crime que não foi planejado e uma briga que saiu do controle. Era ele e a mãe só. E ontem à noite ele, porque a mãe, tiveram uma discussão. E aí diz ele que esganou a mãe. Ela estava saindo do banho, por isso ela está nua. Ela está totalmente nua. A área é isolada pela polícia militar. Os policiais permanecem aqui, aguardando ainda a chegada da perícia. Colocaram essa fita de isolamento aqui. A gente não consegue se aproximar na casa, onde o filho acabou matando a mãe. O acesso é por aquele portão de ferro ali na frente. Tem uma outra viatura estacionada bem em frente ao portão. O entra e sai de policiais que preservam essa área até a chegada dos peritos, que farão o levantamento técnico para entender exatamente a cena do crime. O que se sabe é que a dona Isaura morava sozinha aqui nessa casa, na zona leste de São Paulo. O filho perdeu o emprego, ela abriu a porta, decidiu ajudá-lo em um momento difícil. Ele morava, então, com a mãe há pouco tempo e ela insistindo para ele conseguir emprego, para ele sair de casa, distribuir currículo, tentar uma oportunidade. E no meio dessa confusão, ele não gostou das cobranças e partiu para cima da mãe, que foi morta por asfixia. Olha, a equipe da Polícia Civil aqui no local, o delegado registrando também com o celular, fazendo imagens para esse levantamento preliminar da cena do crime. Eles vieram aqui, a área está toda preservada, a perícia vai chegar em seguida. Os agentes da Polícia Civil vão retornar agora para a delegacia, até para acolher, durante o dia, o depoimento do assassino Confesso. Ele nunca demonstrou isso aí, não. Nunca demonstrou. Eu acho que o fato que isso aí, não sei o que levou ele. E a Dona Isaura também é uma senhora conhecida aqui, gente boa. Ninguém imaginava uma tragédia familiar desse tipo. De jeito nenhum. É um terror mesmo, não sabe nem o que falar. É uma coisa absurda, né? É cruel, assim, a gente fica bem triste. Os policiais militares chegaram até aqui depois que o Henrique mandou uma mensagem para uma pessoa próxima dizendo que iria tirar a própria vida. Não fez qualquer referência ao assassinato da mãe. Só que esse amigo ficou preocupado. Quando leu a mensagem, a mensagem veio acompanhada de uma foto do interior da residência, com tudo revirado, esse amigo imediatamente avisou a polícia. Quando os policiais chegaram aqui, exatamente nessa posição em frente ao portão, eles começaram uma negociação com o Henrique para entrar na casa. Eles acreditavam que o Henrique estava tentando tirar a própria vida. Os policiais queriam evitar isso. Começaram a conversar, a negociar que ele pudesse sair. Ele dizia que não iria sair de dentro da casa, até que os policiais entraram. Eles queriam evitar uma tragédia. Foi quando tiveram a surpresa. Se depararam com o corpo da vítima exatamente no meio da sala, sem roupa. O que levanta a suspeita de violência sexual. O delegado garante que Henrique negou a violência sexual. Suspeita-se disso, mas a gente não pode falar nada porque ele nega que tenha havido violência sexual. Confessa que matou a mãe numa discussão e dá asfixia. Uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito honesta, lutava com esse rapaz. Ela tem a casa dela. Ela veio morar aí, para ver se dava jeito nele. Para hoje ele fazer uma coisa dessa com a mãe.